Então aqui está a localização do módulo original que controla a alarme, vidro, parte original do carro Dá para instalar o alarme por esse lado aqui Tem aqui o aterramento, tem positivo aqui, tem pós-chave nesse chicote aqui Mas o inconveniente é você colocar as cápsulas de ultrassom Se você for colocar aqui, aquela que vai dos dois lados Você não consegue porque o lado de lá geralmente é mais curto o cabo Então ele fica invertido e você não consegue colocar lá Então eu optei por colocar pelo outro lado o alarme Então o que vem lá do outro lado para cá? Esses dois fios brancos aqui é o sinal de trava e destrava E esse aqui é o corte do antifurto A gente corta aqui no interruptor inercial, interruptor de impacto Corta um dos fios dele ali Esse fio verdinho aqui Corta um deles E vem o corte lá, os dois fios amarelos do antifurto e vem para cá Então vindo de lá Vem dois fios Mínimo dois e meio aqui para o corte aqui do Da bomba Então ele está soldadinho aqui direitinho E o que usa aqui do alarme aqui é só o sinal de trava e destrava Agora eu vou mostrar lá do outro lado como que é feito a ligação do alarme Então aqui está o alarmezinho já na posição aqui Esse aqui é o módulo do interface Aqui é o alarme da FKS 702 E aqui é o antifurto MAF 100 Esse aqui Então aqui os dois fios em amarelo grosso aqui Vão lá para o outro lado Para o corte lá no senso de impacto Esses outros dois fios aqui Laranja e lilás também vai lá para o outro lado Sinal de trava e destrava Esse fiozinho branco aqui Ligado no fio azul Ele vem por aqui E entra lá naquela passagem de fio Lá no meio do carro Perto da coluna da direção Tem uma passagem de fio Esse fio aqui Amarelo com cinza Ele é ligado No interface aqui Para fazer a subida de vidro Quando acionar o alarme Ele trava as portas e sobe o vidro Esses dois fios verde aqui É sinal de pisca De um lado e para o outro O positivo Onde é que eu acho? Embaixo aqui da coluna da direção Nesse chicote aqui Eu acho positivo O pós-chave O marrom E esse fio preto aqui É um terra Então a terrinha vem aqui E é ligada aqui Nesse parafuso grosso aqui Então o principal sempre É fazer esse tipo de ligação aqui Direto na lata Um positivo bem forte Um negativo bem forte Fio bem grosso aqui Do positivo E aqui está feita a ligação dele Do antifurto O que eu preciso? Do pós-chave Que já estava junto ali Esse lilás aqui É interruptor de porta Que nesse caso aqui O alarme também tem interruptor de porta Ele não é pela fechadura Ele é Aqui na porta Nesse botãozinho aqui Então assim O que eu fiz? Eu puxei Um fio De lá Abri aqui por dentro Aqui E achei o fio aqui Aqui ele chega a dois fios Um fio é o terra E o outro fio é o sinal Que vai para lá Então tu pega o fio do sinal Que é o que dá certo aqui Então a princípio é isso aí A ligação do alarme está aqui Ah, esses dois pretinhos aqui Ó Sobe aqui pela coluna também Aqui à esquerda São as cápsulas De ultrassom ali Lá do outro lado também Então ela vem aqui pela coluna Desce por aqui E vai aqui Aqui agora eu vou passar Uma esponjinha de acabamento Que nem essa aqui E ele já está pronto E aí E aí E aí Obrigado.